Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como vocês podem estar ganhando dinheiro com o YouTube. Esses dias atrás eu gravei um vídeo referente como você pode estar ganhando também dinheiro com o YouTube. E muitos vieram me perguntar se dá certo essa metodologia. Então eu vou mostrar pra vocês que realmente dá certo mostrando os meus resultados trabalhando com essa técnica. Então vamos ver aqui na tela do meu computador. Bom, aqui é o vídeo que eu mostrei pra vocês como ganhar dinheiro no YouTube de forma fácil. É uma resposta do vídeo criado desse vídeo aqui, tá ok? Então aqui ó, eu tô aqui na plataforma do Hotmart, vou mostrar pra vocês. Eu puxei aqui o resultado, ó. 958 e 88 são 20 registros. Do dia 26 do 3 até o 11 do 4, tá? Na verdade eu vou colocar dia 10 pra ele dar uma atualizada, tá? Pra vocês aí, ó. Dia 10, 958, só que hoje provavelmente eu não fiz nenhuma venda. Olha lá, tá vendo? Praticamente são vendas quase todos os dias. Vamos verificar aqui, ó. Dia 10 do 4, 10 do 4, dia 6 do 4, né? Começando aqui, ó. Vamos baixar para mais. Vou tampar aqui em questão de segurança dos clientes e também dos produtos. dia 28 do 3, 27. Na verdade, dia 26 ele gerou, né? Pagou dia 28, confirmou. Pagou no mesmo dia. Pagou no próximo dia, próximo dia. Confirmado no mesmo dia. No mesmo dia. Então, olha o tanto de vendas que eu tive aqui referente a essa metodologia. Muitas pessoas vêm me perguntar, Diogo, realmente dá certo? Diogo, realmente essa metodologia que você tá mostrando dá certo? Pessoal, aqui tá o resultado, tá? Aqui são formas de como você pode estar trabalhando com o YouTube. Então, se você queira realmente ter resultados definitivos, resultados que dão certo, o YouTube é uma das melhores plataformas de você estar trabalhando de uma forma gratuita. Ou seja, assim você tá colocando dinheiro, como o Facebook Ads, e assim você ter um retorno de forma orgânica. Claro que você vai ter que investir num treinamento, numa metodologia, pra você estar aprendendo como você fazer isso. Então, eu vou deixar pra vocês novamente o link aqui na descrição do produto que eu tive resultados. Então, se você queira realmente ter resultados como este, então esteja clicando no link na descrição e você vai ver o vídeo mostrando como você pode estar fazendo isso. Esse foi um vídeo bem rápido pra mostrar pra vocês os resultados que eu tive dessa metodologia, tá ok? Então, fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fico com Deus!